Bora treinar família, bora lá Agora que eu acabei o meu treino, rapaz, importante Vocês querem ficar bom no futebol americano? Treinando em casa, academia ou em qualquer lugar? Então hoje a gente vai fazer um treinão de perna Pra você detonar na sua off-season Vamos lá? Chega junto Vou deixar meu capacete já aqui no esquema Vamos começar pelo primeiro treino de força Deadlift Que é o famoso levantamento terra Pra que ele vai servir, né família? Quando vem aquele contato brusco Você vai ter força pra sustentar E ao mesmo tempo impulsionar Melhorando sua velocidade entre vários feitores Super brabo Chega junto, bora lá Duas pegadas importantes do deadlift Primeiro, a promada Sustentei Agachei Olhei pra cima Trago o abdômen Puxa Um Dois Três Quatro Cinco Fácil, né? Segunda pegada pra quem tá iniciando Dica Quanto mais carga, menos a gente tem que evitar essa pegada Justamente pra gente não lesionar o nosso bíceps Perfeito? Pegada com as mãos invertidas Uma aqui E a outra aqui invertida Mesmo movimento, sustentei Um Dois Três Quatro Cinco movimentos Tomando um total de dez Hoje você aprendeu duas pegadas Como é que elas vão funcionar? Caso a sua mão não tenha sustentação suficiente Você inverte Beleza? Mas sempre tomando cuidado Com cargas absurdas Pra não lesionar o bíceps Próximo movimento Uff Achei que seria mais fácil Só que treinar É insano Segundo movimento Agachamento livre No próprio futebol americano A gente tem o hábito de fazer O agachamento Quebrando a paralela Falando em português Ou O full squat Como é que ele funciona, galera? Vou fazer pra vocês verem Agachamento Normal Fase comum Agachamento Quebrando a paralela A gente tá ultrapassando Nossa linha de joelhos E Subindo É um pouco mais difícil Mas quando você estiver jogando Vocês vão vir pra um contato E o que vai acontecer? Vocês vão precisar Ter a primeira força De sustentação Muitas vezes vão estar lá embaixo E depois Que nem o deadlift Vocês vão arrancar Isso facilitando o que? Seu futebol Porque o contato Primeiro você vai sustentar Depois você vai arrancar Porque eu fiz ao contrário O deadlift Ele cansa muito mais E a coxa vai continuar inteira Então a gente vai trabalhar a coxa Agora Bora lá Aprendeu a base Vamos no palhaço também Coloquei o peso Ajusta uma posição confortável E vamos lá embaixo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Finalizar né Dez movimentos Você que joga futebol americano Aqui no Brasil Como é que está o treino de vocês Como é que está a sua preparação Comenta aí embaixo E vamos para o próximo movimento Aqui é um afundo Onde a gente vai Melhorar o nosso sprint Por que a gente vai usar Esse tipo de afundo Usando halteres Durante a nossa corrida A gente trabalha muito A parte de inércia O que é a parte de inércia Vou mostrar para vocês Nós temos as nossas extensas De saída Inércia Para frente Como é que eu vou fortalecer Essa saída Justamente com o peso Nossa Douglas Mas isso não vai dar resultado Cara Faz Depois você me conta Qual foi a diferença que teve Peguei o peso Certo Ah Douglas Eu não tenho peso em casa Então vamos fazer primeiro Sem peso Mesmo movimento de extensas Perna lá embaixo Joelho no chão Um Dois Três Quatro Cinco movimentos Troquei a perna Um Dois Três Quatro Cinco Passo né A dica está brava Então já vai se inscrever no canal E compartilha com seu amigo Para ele detonar também Nesse campeonato Segunda parte A gente vai usando o peso Pega uma carga Que eu consiga treinar Ajusta minha postura Lá Um Dois Dois Três Quatro Cinco Troca o lado Um Dois Três Quatro Cinco movimentos Simples Fácil Agora quero ver se o futebol seu Não vem para outro nível Curtiu? Já escreve no canal Deixa o like E com certeza Estoura tudo Não vem para outro No No Obrigado.